Aplique diariamente e veja as rugas desaparecerem. Use todos os dias para uma pele mais jovem e saudável. Parece que quanto mais velha fico, mais propagandas aparecem na minha tela sobre produtos que prometem uma pele melhor. Mais resistência, visão melhorada e assim por diante. De acordo com esses anúncios, não há nada mais importante do que parecer e se sentir mais jovem. Você terá mais energia para manter o seu ritmo de sempre. A verdade é que estou envelhecendo e não consigo lutar contra todos os efeitos do envelhecimento. Mas pela graça de Deus, posso desenvolver a beleza interior. Como diz Provérbios 4, 18 A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Mesmo quando nossos corpos externos estão mudando, nossa vida interna pode ficar mais rica e plena. Qual é o seu foco hoje? Você está mais focada na beleza externa ou na beleza interna? Você ouviu, buscando a Deus com a viva nossos corações.